Lacei minha tom de ron Já nesse animais é turon Fai meus amigos, qual é? Visão chefe, a gente veio comprar uma máscara aqui Caramba mano, como que você brotou aqui? Maneira essa máscara hein Cês tão na contenção, vocês tão na trolha né E aí mano, cê tá batendo em banho de fralho Que é essa filha da puta aí mano? E aí tio Que é essa filha da puta aí mano? Que é? Furei o pneu dessa otária cara Matei sem querer velho, tô zoando, matei não Matei não Tá acontecendo alguma coisa ou tá de boa tudo? Por enquanto tá de boa, cê Mó pa, a gente falou, tá falado Vixe, deu merda agora eu acho Como assim? Bate história, cê pá Não, calma aí velho, pô, bate história Vai tomar no cu velho Peguei o carro do Zezinho aqui, tem uma mecânica Ué, aqui o tiro, não foi? Cadê o Zezinho, cadê o outro? Pegamos o carro do Zezinho e eu peguei o Gizé N mano Agora tá entrando pelo Zezinho, alguém pegou? Ô viado, esse tiroteio aí velho, é resenha velho Já guiba isso aí, já Como assim resenha velho? Eu tenho que ajudar o Gui Eu tava zoando com os caras aí, o tiro aí Vai ficar levando foto, o bagulho Acho que vai dar velho isso aí não? Cadê o Gui? Bizão Se quiser eu tô saindo ilegal aqui agora Não tem esse cara não velho Ele morreu? Ô Zezinho, mas tu tem que avisar velho Porque vagabundo vai ajudar e tal E tu solta aqui a resenha Não, mas eu já tava coisado já Eu fui o primeiro a cair cara Mas tá tendo treta com a Neverluz? Não, não Não, não Por que tu tá cerrado então, o que, gente? Não, não Mas os caras só tão esperando, viado Eles ficam aí todo dia, mano Eles se juntam na mecânica toda vez, mano Fale mal, fale mal Quem é esse carro aqui, amarelo aqui, mano? Ô pobre, é aquele carro que nós roubou É da Neverluz? O que é aí, mano? Fica aí, fica aí Mas tu pegou meu carro sim É, na moral, viado Fica aí, tem um carro aí Não tem porquê os caras Eu, filha da puta Sabe com quem tu tá falando aí, ô viado? Sabe com quem tu tá falando aí, ô viado? Sabe com quem tu tá falando aí, seu filha da puta? Sabe com quem tu tá falando? Ei, seu filha da puta Sabe com quem tu tá falando aí, ô? Seu viado do caralho Seu porno Seu porno Seu filha da puta Ô seu viado do caralho Seu pau mandado Eu sou chefe Você é peão Eu, seu filha da puta Torre esse cara aí Torre esse cara aí Rende ele, rende ele, rende ele Rende ele, rende ele Rende ele aqui Rende ele, rende ele Desce Desça porra, desce Desce Desça porra, desce Se ele não se render Eu vou fazer chover Não tô zoando, velho Desce 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 Levanta a mão Muito carro dos caras aqui, troca Muito carro dos caras Alô, alô, alô Derrubei, derrubei, derrubei Ah, é meu viado Matou a Pandora, matou a Pandora Foi mal Foi o reflexo Foi mal Aonde? Tá Mata o da moita 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 Boa, boa, boa DTK sem querer, chat Foi reflexo Foi, foi, você também Tô procurando aqui Vamos, vamos Eu tenho teu carro aqui Quem tá me seguindo, quem tá me seguindo aqui Calo preto me seguindo aqui Fechou, fechou, fechou Tá Tô indo, tô indo Vamos matar esse sequestrado aí, meus amigos Pô, vai DTK na mina, mano Mandei mal, velho Carro azul, carro de americano, né T20 Caiu, ó Amarelo, amarelo Deixa eu entrar nesse carro aí Carro azul aqui Troncar o estacionamento aqui, ó Dez o estacionamento tem um guanquilho amarelo, viado Arrasou, ele tá viva ainda Não amarelo Beijo, beijo Ó, a bala é oito, branca com... Chefe de preto, chefe de preto De americano Meu Deus, tô trindando Estacionamento, rapaziada Estacionamento Vai morrer, ô filha da puta Morreu, viado, aqui é eu, porra Amarelo aí, ô cobra É eu, eu Matei, matei Matei, matei Aqui, tá nil, tá nil, tá nil Tem mais um E se meia, se meia, se meia, se meia, se meia Se meia, se meia, segura, se meia Droppou aqui, costa, 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 costa aqui, Andrade Ajuda, ajuda, ajuda Aonde, aonde, Zézio? Achei minha triza amarela aí, eu Achei minha triza amarela aí Ô Andrade, tu vai tomar teca, Andrade Melhor trocar, Andrade Melhor trocar, Andrade Pega a bala aí, pega a bala Matei, matei, matei Pega esse carro aí Pega esse carro vermelho aí Pega esse carro vermelho Salva o queijinho, entra no carro vermelho Aonde, da onde, Trinda? Onde é esse estacionamento aí? É onde esse estacionamento? No void? Aqui no Rio eu jogo muito, velho Boa Salva o TK, salva o TK, salva o TK Salva o TK Posto, 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 posto central, vem Observatório Tá, vamos o seguinte Quem tiver a nossa aí de pé, mano Vamos fazer a gestão da mecânica aí Quem consegue fazer o comboio aqui do morro pra ir pra MEC Quem tá em doido, mano Pega os carros, tem muito carro aqui, viado Vamos fazer um comboio E já vamos usar o carro desses caras aí Vem aqui, cobra Cadê a cobra? Aonde, cobra? GTM táxi aqui, ó Aqui, ó Tem mais de quatro blindadas abandonadas aqui, mano Então, DP tem muitas Só vem Vem aqui, DP, ô Vitinho Vem cá Ele ralou, 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 ralou GTM ralou Sou eu Ô, gestão da mecânica aqui, ó Puxa comigo aqui vocês aqui, ó Cadê? Vem Ponte, ponte depois do motoclube aqui, ó Antes do central Mano, tem muito carro desses caras, velho Dá pra nós pegar uns, passar bloqueador Tá ligado? Usar pra outros carros já, mano Recicla os carros aí Pega só o bom Aonde? Aonde seu bom? Foi polícia? Caralho, viado Não, ignorar o caralho, irmão Vamo pra dar o estouro nesse filha da puta E matou o nosso? Tem mais alguém, dois aí no carro, mano Aí, esse filha da puta No meio da rua aí, tropa Viatura chegando, viatura chegando, cassino Frente da casa cal Chega a viatura, costa, mano Chega a viatura, costa Muita viatura, costa Muita viatura, costa Cuidado, Gabi Agora é questão de eu matar esse cara, velho Cadê, Gabi? Não é possível, eu sou muito ruim Eu sou muito ruim, velho Vou matar esse cara, nem que eu morra, velho Corre o caralho Vai tomar no futuro, eu vou matar esse cara, velho Porra, matou? Deve correr, eu vou matar Porra, apnei tudo nesse lixo, velho Calma aí, que tem aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui Vamos pegar ele Vai aqui atrás, velho Tá cantando aí, tá cantando aí, ó É PM no meio da rua aí, velho? Calma, calma, calma Nossa, vai pegar o carro do... Já calma, matei o campinho Pegou o carro dos caras aqui, ó É ele? Pô, ninguém faz edit eu falando que eu fico melhor no Rio de Janeiro Depois eu morrer ou não, hein, gente A polícia A gente pode voltar, velho Calma, calma Volta, volta, é a polícia Volta, tropa, ajuda, mano Ajuda a frente, casacal, mano A aventura inteira doi para de nós É só aí, irmão Calma Morrer, casacal Precisado tem HPI aqui na favela É muita polícia, tropa Tá ouvindo vocês? Subiu, casacal, subiu, casacal Subiu, casacal Ó, tem... Olha só, me escuta Subiu, casacal Neve e a luz tá passando de moto também O bagulho tá doido, meus amigos Mano, escuta, meu amor, rapidinho Aqui, ampinha, aqui, ampinha Boa, totó, totó Tá no fundo lá, ele Tá no fundo, ele Tá no fundo? Tá, vai pegar o HPI, maluco, não Tá vindo Nadaram? Não Tá no fundo comigo, tá no fundo A galera do hospital ilegal tá precisando se vai chegar mais aqui Mandei, mandei, mandei Pai, tô tudo Tô levando, tô levando Tá, eu vou segurar o hospital ilegal aqui Vou salvar o Danilo Ô, PK pode... Pode voltar aí? Como que é? Contra a polícia pode, mano Agora é contra a polícia Se for contra a Neverluge, não, filhão. Tem uma viatura aqui na DP, Void. Viatura DP, Void. Vamos matar. É o Pepe, mano. É o Pepe, quer ver ele? Bora grudar nesse cara aqui, mano. Ó, aqui nesse corredorzinho que tinha muito polícia. Aí, mataram. Boa. É contra a casa cal, tem muito sendo dropado. É a casa cal, isso. É a casa cal. É a casa cal, isso. Casa cal. Boa, boa, boa. Tem mais, tem mais, eu acho. Tem mais. Pode ir em cima. Mas tem mais, caiu. Matou a Neverluge que tava indo ser esportado. Tá tirando tudo! Porra! Fora, os botes... Ah! Sou muito ruim, velho. Se eu morrer, pescaro, eu vou me matar. Não vou fazer nada, não, velho. Opa, só morrer. Eu morrer, acabou, mano. Estou em cima da casa cal ainda. Aqui. Ah, gente, ele é atrás de tudo, velho. Quem é esse carrinho aqui? E, bebê? Volta, já. Amarela eu, velho. Mano, não passa muito bem, menos negativa, viado. Muito bem, menos negativa. Boa, a BTR do Pepe, eu vou dentro do pico do Delpric aqui, ó. Já tem, já tem, me empresta, frente e faixa junina, que já tem, me meter o pé. Isso aqui no Rio ficou melhor, chato. Vou matar esse cara, é questão de honra. Mano, policial não... Calma, eu vou deixar. Eu não posso morrer com esse cara, não, velho. Calma, eu não consigo matar esse cara! Cabeça de tijolo! Caralho! Tô vivo, mano. Fiz um highlight aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Matei todo mundo, xerade. Vai chorar? Vai chorar? Olha, pra fazer, gente, eu falando que eu sou bom no Rio de Janeiro e pinando não, hein, viado. Papo reto mesmo. Internet já caiu, já voltei. Não é pra ficar me tirando a pontona que eu vou ficar puto com vocês, mano. Vai tomar no cu, seu viado. Cês só sabem me criticar, só fala mal, mano. Pra chocar o mundo, mano. Mataram quem, ô carioca? Mataram quem, carioca? É boa, pode ser, pode ser, boa. É PM que passou o retão aí, não? PM passou o retão aí, ó. Se insira o Samir, viado, uma moto. Ó, vamos salvar os nossos antes, tropa. Tem que passar, tem que passar, mano. Tem que passar o roubado bem favela aí, mano. Tem que passar o roubado bem favela aí, mano. Tem que passar o roubado bem favela aí, mano. Tem que passar o roubado bem favela aí, mano. Tem que ser que esse e essa chave de preto aí é lá da liga, aqui, a favela é lá da liga. Isso, tá. Eu vou botar meu carro aqui amarelo, que eu vou pegar a minha chave de preto. Isso, tá, tá, tá. Tira o tiro de DP void aqui. Tira o matei um. Cês tão matando quem? Pô, vamos salvar os nossos lá, tem... Lá no chave, polícia no charme. Vamos salvar o nome, depois passa o bagulho de pôr. Tira o DP void, matando os moleque aqui. Aqui, a gente tá vivo só. E pra fazer o quê? Pra ir DP void, eu vou pegar os caras, velho. Vamos, vamos, vamos resgatar os nossos aí, nos chaves aí, DP void. Caraca, cadê o carro, ó. Mano, tem um carro aqui na trincheira da casa calca, tá ligado? Tem uma bala aí, provada. Cadê, mano? Branta geral de aqui, velho. Minha tronita é eu, mano. Tem T, tem T, tem T, tem T. Tá, tem T, eu vou tirar de glock. Vem, 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 vem. 100 LTE, olha, 100 LTE, olha. Em cima do central, no BS ali, no BS. Pra cima do central aqui, na lojinha. Só na metra e esquerda, galera, com a esquerda. Primeira e esquerda aí, cara, ele entrou. Acabou a bala, cara. Vira. Entrou a primeira esquerda aí, virou direito, ó. Tem uma aqui na frente do DP void. Na frente, na frente. Dropou. Tem o B1. Vê se tem mais, acho que tem mais, tá? Tem, 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 tem. Eu meti o PEC, eu tô de moto. Ô, me dá um cover aqui atrás da DP void, aqui, mano. Descende a rua já pra garagem, tem um corpo nosso que pode pegar aqui. Eu tô com o PM aqui sozinho, eu tô, tropa. Matou outro, matou outro. Tropa, eu tô com o PM aqui sozinho, tá escutando vocês? Perto do bagulho aqui do Chave, mano. Tá ligado? Tá, 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 tá. Chave, Chave. Ô, tem algum blindado bom aí que eu posso andar com alguém aí que o meu tá todo estourado. Ô, G63, volta aí. Tomei. Ah, passou o QR, não se garante não, ele, velho. Vai tomar de lado, Black, ó. Tomou de lado. Irmão, fala pra fora aí, jogador. Qual o teu papinho? Porque tua rapaziada não amarra do caralho aí, irmão. Vou te falar, mano. Eu tava no HP, certo? Chegou ali o Zezinho, me tirou do P1 do carro, pá. Certo. Cheguei e entrei no P2, mano. Tá ligado? Eu fazia ser ardendo a cover do dia pro cara ali e reagir, tá ligado? Só que eu falei, não, tá suado. Ele falou, mano, só me deixa na carona na favela ali. Falei, já é, mano. Bora lá, hein. O que deu com isso aí, mano? Do Zezinho? Ele me tirou do P1 do carro, eu entrei no P2. Ele falou, mano, só bora me dar uma carona na favela ali. Até isso não tinha caô nenhum. Tu é da onde? Matava com o caô estourado já, irmão. Não estava, não estava. Enfim, dá o teu papo aí, jogador. Então, ele falou, mano, só me dá uma carona lá, eu te deixo lá. Eu falei, não, suado. Então já é. Aí chegou, chegando aqui na porta, eu vi na rádio que esse cara tinha estourado pra vocês, tá ligado? Aí eu falei, mano, Zezinho, deixa na moral aí, tá ligado? Fiz a boa pra você. É só que ele subiu aqui pra dentro, me algemou e não teve muito papo não, tá ligado? Só isso, mano. Mati você, não fiz nada, tá ligado? Tu foi o bobo que caiu no papo dele enquanto nós tivéssemos trocando o tiro e teus amiguinhos tentando contra a nossa vida, mano. Qual o papo? Eu fiz a boa, tá ligado? Fiz bobo não, mano. Fazer o quê? Pra ser bom, é isso que dá. O caô estourando, irmão. Vagabundo tentando matar nós, tu acha que o quê, mãe? Tu tá fechado com os caras, tu acha que tu vai ser bom, mano? Não tinha estourado não, tanto que nós tava em outro caô, mano. Fala aí, ô, Lazen, tu quer reliquês? Já foi dono de um morro, Lazen. O que que tu acha disso aí, mano? Eu acho que ele caiu no conto do vigário. A risada do Lazen, mano. Ele acha que tá no novelinha dele lá, mano. Ele perguntou qual foi, tá roubando teu carro. Eu falei, não, mano, tá suave, só vou dar carona pra ele. Aí os caras nem empolgou ele, tava tudo na saída do HP lá, mano. Mas tipo assim, como é que tu acredita em vagabundo, mano? Pô, mano, se tivesse... Paseada, salva o nosso aí, mano, que caiu pros cana aí, tá ligado? Atividade no quadrado aí, mano, entendeu? Não, 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 não. Ó a gestão do Paulo, mano. Então, mas tipo assim, ele falou isso pra tu, mas será que era? Por mim, na minha rapaziada, eu sei que não tinha caô, mano. Se tivesse caô estourado com vocês aí, outra parada. Mas pra nós não tinha caô. Irmão, irmão, tu viu tanto de corpo, tanto de vagabundo de você que morreu não, irmão? Tu vai se fingir de maluco, tu? Não, mano. Qual foi, rapá? Pô, esse cara é tão louco, é tanto otário que eu tô até com... Tá ligado? Porra, deixa eu te falar. Eu não sou de ter pena não, mano. Mas esse cara é tão otário, mano. Que caralho, mano. Eu tô até pensando bem se eu mato ele ou não, tá ligado, tropa? Porra, mano. O cara é tão louco, é tão otário, mano. Não, mano, covardinha não. Que nós não comemos covardia não, mano. E, Tiris, o cara no meio da trocação de tiro recebeu uma carona, mané. O que que tu acha disso aí, Tiris? Qual foi, irmão? Te dou minha palavra que nós não tavam em caô, não, mano. Não tinha caô estourado, não. Que é esse loco aí, chato? Sei lá, mano. Eu não tinha caô estourado, mano. Não tinha caô estourado, mano. O cara no meio da trocação de tiro tá falando de caô estourado aí, ô Tiris. Bagulho doido, mané. Não tinha trocação de tiro, não, mano. Tu trabalha pra quem tu, doidão? O cara tá cheio de óleo desse Viga na moral mesmo. Ô Tiris, todo dia cedo acorda o malandro e o otário, Tiris. Parceiro, vacilou, é rico. Segredo, tem segredo. É isso então, mano. Mas e aí? Como que vai fazer, mano? Como é que tu dá esse mole, irmãozão? É foda que, tipo assim, eu tô até tentando entender teu lado. Eu não quero nem te matar, irmão. Pô, mas caralho, mané. Pô, irmão, papo reto. Eu sou bom com todo mundo. Esse aqui é a parada, mano. Sou muito bom, tá ligado? Francisco Ebranco, salve, irmão. O cara me tirou do P1, eu falei, não, mano, tá suave. Leva lá. Eu podia muito bem empolcar ele, mas eu falei, não, mano. Toquei daí, ele falou, não, só me leva lá. Eu falei, já é. E vim, não. Pô, irmão, vou te dar o papo reto. Tá com o que aí, tu, jogador? Tem o que pra perder aí, tu, mané. Joga tudo que tu tem no chão, irmão. Suave? Tudo mesmo. Quer perguntar um bagulho pra ele. Quem tá com a algema aí? O colorido tá preparado. Tira o grampo dele aí, meus amigos. É a L da chefe aí. Se fosse ao contrário, como é que é assim? Relaxa, mano. Nós já matou lá, todo mundo de lá. Não tem nem mais o que esse otário fazer, entendeu? Arranca tudo dele. Dá uns colachos e bota pra ralar o gemado, mano. Entendeu? É o pique, é isso mesmo. Falou, falou, meus amigos. Mano, eu tô com a música infantil na cabeça, viado. É funk do patinho. É pão de queijo. E a da comida. Tá na hora de papá. Papá, 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 papá. Caralho, eu tô virando maluco, mano. Lancei minha tomberon. Já nesse ano eu mereci, turul. Vieram te buscar de ele aí. Tá na hora de papá. Papá, papá, papá.